Como é trabalhada a cabeça desse adolescente, até da criança, que é exposta a uma série de treinos e pressões, de ter que dar certo, até às vezes para ajudar a família. Como é que é trabalhada a cabeça dessa criança, desse adolescente? Essa pergunta vai ao encontro exatamente do nosso trabalho hoje no CT. A gente não parte do coletivo para o indivíduo, a gente parte do indivíduo para o coletivo. E eu acho que isso tem sido uma arma, uma ferramenta muito importante do nosso trabalho. A gente entendeu que focar no atleta seria não brigar com os grandes. Então a gente está estruturando o CT para olhar para o atleta. Esse tem sido o diferencial do nosso trabalho. É como se a gente colocasse não a categoria sub-11, sub-13, sub-20, sub-17 no centro. É como se a gente colocasse o Luiz no centro, o Hugo no centro. E como é que toda essa estrutura que hoje existe, através do investimento que cada vez mais o clube está atento, cada vez mais o Marcelo aumenta o orçamento, como é que a gente faz para essa estrutura potencializar o Luiz, o Hugo, por exemplo. Então a gente coloca o atleta no centro, o departamento de gestão de pessoas, olha para esse atleta e vê de que forma pode contribuir. O staff técnico, preparação física, direção. E assim a gente criou uma dinâmica chamada round técnico, que é quando a gente leva a categoria em discussão, em debate, mas a gente coloca cada atleta no centro e a gente vai vendo como todas as áreas podem influenciar nos jogadores. Então isso eu acho que tem sido um diferencial grande no CT. Mas eu acho que são, a gente vinha falando, né Luiz, antes de iniciarmos. São dois momentos que no futebol eu acho que são antagônicos e são conflitantes. Ou seja para o menino de base, como seja para o alto rendimento, que é o sucesso e a crise. E a gente saber doutrinar, formar os jogadores para que, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na afetiva, como na social, é importante a gente trabalhar e desenvolver e potencializar os jogadores para eles saberem lidar nesses dois momentos. Filtrar, né? Exatamente, e veja bem, e formar o jogador não significa que a gente vai formar ele só nas quatro linhas. É também formar os atletas fora das quatro linhas, né?